Olá gente, estamos aqui com a cantora Vânia da Catedral dos Milagres Salvador Schultz e ela vai contar pra gente qual a expectativa dela pra essa noite do que Deus vai fazer Com certeza de antemão já quero saudar a todos com a paz do Senhor a minha expectativa é que eu sei que vai ser um grande evento aonde Deus vai bradar através dos seus servos aqui neste lugar então eu acredito que eu vou sair daqui cheia, com poção dobrada de tudo aquilo que Deus reservou pra nós nessa noite neste lugar Amém, Deus abençoe grandemente